E aí galera do grau, estamos aqui com mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes, você vai tudo aqui, você é do lado do vídeo, e hoje é o Victor, eu e o Lucas, e hoje bora aí, acabar com essa churrasqueira aqui, hoje igual vocês viram no título do vídeo, 10 minutos raspando a garupa, barra churrasqueira, barra raspão, mano, sei lá como vocês chamam a nossa quebrada aí, ó, aqui dá pra ver o primeiro fiapo, é, isso vocês estão vendo mesmo, tem uma chapa aqui, não dá pra enxergar que tá sol aqui, aí ó, uma chapa aqui, segunda aqui, terceira, aí você vai comentar, porque é isso, essa primeira que nós colocou, ela ficou muito ruim, ficou pegando a quina, tá vendo, ó lá, pegou pegando a quina aqui, ó, e começou a chegar nessa parte, aí segura muito, ela não vai embora, essa aqui ó, a segunda, acabou desgastando, aí já coloquei essa, mas essa primeira tá mais gasta que a segunda, só que aí juntou as duas, ficou ótimo, olha a parte de trás, esse lado aqui ó, não sei porquê, esse lado aqui, eu puxo mais pra ele, acaba gastando mais rápido, mal brisa, não sei se vocês estão vendo aí ó, por baixo, tá vendo como já tá chegando, ó, focou, tô vendo, é chegando aqui, já, tô até pegando, ó, tem lugar, ó, e bora aí, mano, começar, Vitor vai ficar gravando aqui ó, eu vindo raspando, mano, eu pego desse poste aqui, e tentar chegar até lá, mano, já vai esculpando o sol, e mano, comenta aí, velho, se vocês têm essa mesma nojeira que eu, quando tá sol, eu não gosto, fica meio amarelado, sei lá, a imagem fica meio paia, mas bora começar aí, lá vem, viu, o cara de vez em bolado não, vem a 10km, cara, que rápido, hein, deu nem pra dar zoom, foi muito rápido, hein, bolado, não, é, Lá vai, agora veio bolado, mentira, foi, foi, nossa, freio mais passando aqui tudo, que é isso, ó, aí, opa, o fundo desse guidão, é que ele fica muito, pra baixo, pra baixo, pra baixo, fica muito pra baixo, é, e tipo, isso acaba ficando muito pra casa, né, isso é, esse guidão é pior que o seu manobra, é, qual é o nome desse grau aí, grau maluco, oi, é tortão, mano, ave maria, a baixa já é torta, olha o que, é, começa a chacoalhar, é igual a garupa da área 16, quando você tá com a perna aqui, não tem como você controlar, tem, você vai bater e voltar, né, faz, fazer igual eu, mal tu não faz isso, faz igual eu, daquela vez lá, cruza as pernas e raspa, pronto, eu cruzo primeiro, nada a ver, então vai, meu Deus do céu, freio, agora foi, bolado, raspa as duas mãos, as duas mãos agora, vai, caramba, fi, lá até que raspa a mão, lá o que, se eu não estivesse jogando, fi, já comenta o, ensinando como raspar, né, de KM, que nós não fizemos ainda, já comenta aí, se eles quiserem, não, raspar a cruzada, só jogar para a perna, é, só jogar para a perna, para o lado, fi, tem um macete, é, tem baque aí, que é mais fácil, então, tem um macete, tem que explicar todo o vídeo, por causa do banco, é, e por causa da arupa que é torta, no Instagram, que ele abre, e faz assim, e assim, e aqui é bem mais, fina, não, ela é mais, assim, é quadradona, ali, ela diminui, mano, está quente, ali, nesse caso, daquela lá, ela acaba, chimando menos, entendeu, já o caso da minha, como ela é muito fina, e estreita, pelo fato, de eu, que se acompanhar, né, a garupa, para ficar mais discreto, coisa que está impossível, mas já fica quente, fi, isso daqui, não vai acabar, porque é, é aço, né, isso daqui, acaba em rua, muito, áspera, e olha lá ainda, é, porque aqui, ó, tá vendo, lá, cheio de pedrinha, só que é liso, é liso, lá na rua da feira, rapidinho, isso daqui, ó, tá pegando aqui, não já, ou não, não, não tá, vixe, é impossível, velho, será que se colocar, gasolina, pega fogo, velho, essa da lá foi de noite, né, é, comenta aí, é, é verdade, tem uns caras, comenta, por que isso aqui no meio, pra lá não empinar, um pra cima, tem todo o esquema aqui, ó, se liga, até explicar, porque tem tanta solda, ó, eu fiz essa volta, aí começou, isso daqui em total, isso aqui não, estava adiantando, começou isso aqui entortar, eu peguei, e puxei a viga dessa ponta, eles estavam entortando, até essa ponta, o que que aconteceu, começou a trincar, esse tubo, o outro lado, não, não zoou, só isso, tá, e o mais engraçado, a minha não fez isso, é, porque a do Victor Quadro é mais rápida, é, ela bate, é não, é, ela, até que é mais rápida, aí ela distribui o peso, da pancada, já o meu, como tem essa virga, meio curvada, e ela meio assim, acaba forçando muito essa área, e essa daqui, engraçado, do Victor quebrou aqui, e a minha nunca quebrou, mas foi quebrar aqui, é, ela quebrou aqui, pelo fato desse reforço, aí, várias vezes quebrou, isso eu dei, até agora, mano, encheu de solda, olha o tanto, dá para ter uma noção, fi, ele colocou esse, tinha esse aqui, mas tinha quebrado de novo, mas agora ele colocou no ponto certo, esse lado não quebrou, se liga, porque, vem aqui, a junção ficou muito certinho, juntou esse com esse, e esse, juntou os três em um só, perfeito, e outra, é, igual mostrei no começo do vídeo, eu acabo, dando pancada e raspando, e forçando também, mais nesse lado, por isso que quebra isso daqui, outra coisa também, oxe barulho estranho, e dá para ver que está meio torto, é, quem não manjou muito a minha barra, acaba mandando aquele raspão de quina, é aquilo que quebra garucos, sempre tem que pegar devagar, e pegar mais para o meio, aí ó, aqui nunca quebrou, aqui chegou em torta, eu já mandei, ó, reforço, mas aí, bora continuar? Bora, do lado, não, velho, até desfocou, tá, ainda bem, ó, foi, vixe, será, será, iiih, tinha que vir mais rápido, tinha que, você é louco, mas foi quase, tá segurando pra caraca, não sei mais, tá, tá quente, tá, 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 é engraçado aqui ó, aqui quando é viga, fica frio, já nessa parte é quente, ó, acho que é o meio, né, o meio esquenta muito mais, que, é, é uma coisa, que cara que você, ciência, ciência, mas vai, vão tentar de novo, ah, foca, nossa, focou bem na queda quase, puxou, mano, desfocou, toda vez que você erra, desfoca, é, mano, você porque ó, quando você base no poste, ela tomba, foi, que? não sei, puxa, você falando, ó, uma dica, não seja teimoso, vai começar a puxar, não confia muito, é, e se você for o caso de puxar pra corrigir, bem de leve, você vir brutão, ah, vou conservar, igual a queda do Lucas, vai jogar de novo, de novo, até você cair, e o pior, é, pegar na canela, nossa, pior coisa, tem até hoje, essa criatrina, e o frio, agora ela foi, não vai, aí, já caiu, tem a luvinha escapando aí, tem como não, então, como esse carro consegue travar, a luvinha escapando, como ficou, não, até que não gastou muito, infelizmente, velho, aqui tá muito calor, não dá pra ficar subindo e descendo aqui, toda hora, a água acabou, ó, o bagulho fica top, tomadinho, tira os ferruis de tudo, e quanto mais raspa, melhor fica, mais escorregadinho, quando tá com ferrugem, ela segura muito, nossa, que brisa aqui, ó, ó, é ruim, quando você lava a baia, fica tudo ferrujado de novo, já que tá no ferro puro, mano, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, é nóis, até o próximo vídeo, tira o próximo vídeo,